Música Quando a rua tentar me encontrar Diga a ela que eu me perdi A negrina que cobre o mar Mas te deixa te ver pra ti No instante, no olhar Que o sol acorda Por te trás do seu sorriso Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onça que me arrasta Que me leva pro teu mar Sinta a rua em volta de mim O teu vento vem me perturbar Me envolve e me leva daqui E me acorda de novo no mar No instante, no olhar Que o sol acorda Por te trás do seu sorriso Me fazendo lembrar Eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me levantar A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar E me levantar E me levantar E me levanta 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 Obrigado.